Bom dia pessoal, hoje é terça-feira, dia 30 de março, quase terminando o terceiro mês do ano, tem mais um dia, amanhã é 31 de março, o pessoal que cuida da história aí lembra de 31 de março de 64, um chamo de golpe, outro chamo de revolução, enfim, mas a questão do 31 de março de 64 ficou marcada na história do Brasil. E hoje é 30 de março, nós queremos atualizar as informações da vacinação, temos boas notícias, mas antes quero informar que já está funcionando a nossa feira do peixe, claro com todos os cuidados, terão apenas três bancas esse ano, por conta do distanciamento, para evitar aglomeração, e está funcionando das 7 da manhã às 22 horas, portanto não precisa correr, não precisa ir todo mundo perto do meio dia, no final da tarde, dá para ir até mais tarde. É ali no Parcão, Feira do Peixe da Semana Santa, já é tradicional em muitos lugares, né? E aqui em Cachoeirinha também, está funcionando lá no Parcão, então se você quiser, já dá uma olhadinha no peixinho da Sexta-feira Santa, tem gente que só come peixe nessa semana, né? Outros comem mais vezes durante o ano, e uns não comem inclusive, porque tem a onda do veganismo, e a gente respeita. Mas quem quiser então, tem lá no Parcão, a nossa feira tem três bancas já em funcionamento, vai até a Sexta-feira, que é a Sexta-feira Santa. A boa notícia, pessoal, é que nós temos mais gente vacinada em Cachoeirinha do que casos positivados. Nós temos confirmados em torno de 9.800 pessoas em Cachoeirinha, e já vacinados 14.223, recebemos 18.000 doses de vacina. Só no sábado, no nosso drive ali, que o secretário Juliano vai falar, que eu esqueci de anunciar, né? Vai ser a falar do 31 de março, esqueci. Estou aqui com o secretário Juliano Paz da Saúde, ele vai falar um pouquinho sobre o processo, mas no sábado foi importantíssimo, vacinamos 737 pessoas. O primeiro vacinado, seu Eri, sei lá, eu estava ali 10 para as 4 da manhã, não precisa ir tão cedo, a gente orienta para que as pessoas evitem, fila, mas estava no carro, seu Eri, foi lá as 4 da matina, deu uma dormidinha, e às 9 horas foi vacinado, então, o primeiro da fila. Então, já chegamos a mais de 14.000 pessoas já vacinadas e continuamos. Hoje, então, é quem tem 68 anos, e o secretário avalia com a sua equipe aí no meio da tarde, mas no final da tarde avalia se amanhã já dá para ir para outra idade. A gente está sempre vendo se tem doses, se o pessoal está vindo, e além da idade tem 14 profissões ligadas à área da saúde que estão autorizadas. Hoje o secretário disse quais são, mas é assistente social, biomédico, terapeuta ocupacional, educador físico, tem uma série de profissões ligadas à área da saúde que já estão autorizadas a tomarem a vacina. E onde é que a pessoa vacina? É no braço? Alguns vão dizer, não, não é isso? A pessoa busca vacina na cidade onde trabalha. Então, se a pessoa mora em Caxirinha, mas trabalha em Porto Alegre, vai vacinar lá. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa mora em Alvorado, mas trabalha aqui, vacina aqui, comprovando o seu local de trabalho. Então, está indo bem a nossa campanha de vacinação, está indo muito bem. Se esse ritmo fosse desde o início, né, secretário? Quem sabe já estaríamos mais com idade menor aí no processo. A gente está vendo alguns países que já avançaram um pouco mais, né? Eu estava vendo que a Ilha do Corvo, uma Ilha dos Açores, tem 100% do povo vacinado. Duas doses já. Mas lá tem 440 pessoas, só que moram na ilha. Aí, né, vai pouca dose e resolve o problema. Só aqui no sábado, nós já vacinamos mais que toda a população lá da Ilha do Corvo. O prefeito da Ilha dos Açores estava a fazer. Então, pessoal, a gente está recebendo doses e organizando. Ontem foram mais de mil pessoas já vacinadas. Porque a idade vai baixando e tem mais, né? Amplia o universo de pessoas vacinadas. E o resultado está muito bom. Eu estava ontem conversando com o diretor do hospital de campanha. O número de internados em relação à semana passada já estava menor. Oxalá seja sinal de novos tempos, de boas notícias. Mas é importante lembrar que, mesmo depois de vacinado, os cuidados permanecem. O uso da máscara, distanciamento, tudo isso. Higienização. Nada é para relaxar, pessoal. A gente tem que continuar se cuidando. Secretário Juliano, quais as novidades aí para a nossa população poder se organizar para a vacinação? Bom dia, prefeito Miki Breyer. Bom dia, a nossa querida comunidade Cachoeirinha. O prefeito Miki começou falando, inclusive, do 31 de março, né? Prefeito, eu lembro, aqui na vizinha Gravataí, onde nós somos vereadores, a gente, inclusive, estabeleceu lá o 31 de março como dia municipal da promoção da paz, né? Por esse símbolo de ter sido um dia na história em que a gente ainda tinha a democracia, a tolerância, o respeito, que é importante promover esses valores ainda nos dias de hoje, né? E esse diálogo frango, prefeito Miki, que o senhor tem conduzido com a população aqui, é o canal para isso. Porque a vacina é uma ansiedade de todos nós, né? A gente tem comemorado isso com alegria. O prefeito Miki, a semana passada, no 75, levou a dona Ibs, a sua mãe, para vacinar. Eu, na sexta-feira, fiz uma fuga rápida, prefeito, bati meu ponto, corri em casa, peguei a mãe, levei no postinho da morada, vai às 3h30 da tarde, vacinou em 15 minutos, a gente já pode estar de volta. Porque esses momentos, eles estão sendo importantes para nós. Eu tenho visto aqui nos comentários, mesmo já, muita gente se alegrando e se lembrando que já vacinou o pai e a mãe, que já chegou a sua vez como profissional. Isso está legal. Bom, nós estamos, prefeito, aumentando o atendimento conforme a quantidade de doses, que foi o que a gente falou lá no início. E por isso eu quero salientar aqui o quanto é interessante a gente ter essa relação transparente e honesta, como tem com a comunidade, através dessas lives, nos canais da Prefeitura, porque o processo também vai ganhando credibilidade. As pessoas vão percebendo que o que a gente diz aqui é exatamente como as coisas estão acontecendo. E qualquer coisa diferente tem liberdade para falar conosco, por exemplo. Então, o prefeito já anunciou hoje, nós estamos vacinando o grupo de 68 e a gente não faz um calendário fixo das próximas idades, porque a gente sempre confere o seguinte, quantas doses nós ainda temos, quantas pessoas dos grupos que passaram já foram vacinadas, quantas têm no próximo grupo, na próxima faixa etária que a gente tem que colocar, e organiza isso no final do dia conforme a possibilidade do nosso atendimento. Para vocês terem uma ideia, no drive, como o prefeito falou, mais de 700 pessoas no sábado, e ontem, nas nossas oito unidades, nós assinamos mais de mil pessoas. Portanto, há um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da saúde que está colocando toda a sua energia para a gente imunizar a população. Agora alguém me questionou aqui, prefeito, por exemplo, das pessoas com comorbidades. Tem várias pessoas que estão na programação. Nós estamos agora, no 68, já na fase que está atendendo o grupo de idosos que vai chegar ali no 60. Passado este grupo, a população que vai ser chamada é justamente as pessoas com algum tipo de deficiência ou com alguma doença crônica que, comprovando, vão ser vacinadas. Nós vamos falar sobre isso assim que nós tivermos as doses liberadas para tanto. É importante que o pessoal saiba que quase que diariamente vem regras do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, da Coordenadoria Regional de Saúde, da nossa própria equipe do município de Cachoeirinha, para organizar isso e as coisas terem absoluto controle e tudo aquilo que regra a vacinação em Cachoeirinha, vocês ficam sabendo por nós aqui nesses espaços oficiais da Prefeitura. Então, isso ainda não tem uma previsão de data, né, prefeito? A gente acha que nessa semana vai conseguir avançar mais um pouquinho ainda. A gente está contando doses, doses que estão por chegar e os grupos que ainda faltam. Se tiver doses excedentes, a gente vai começar a fazer mais intensamente essas atividades em fins de semana, mas a gente vai divulgando. Então, pessoal, o que eu quero pedir é também um tanto de tranquilidade. Eu tenho muito ido nas filas, converso com as pessoas, peço para as pessoas não se aglomerem, não vão para a fila cedo demais. Claro, quem quer ir, beleza, mas então chegou e viu que já tem lá 20, 30, 50 pessoas na frente, volta mais tarde. Porque, só para ter uma ideia, né, prefeito, as pessoas que foram como o seu Eli, que o prefeito anunciou na semana passada, no sábado, ele ficou das 4 da manhã às 9, esperando abrir. Quando abriu, ele já tinha 4 horas de fila sozinho. Não tinha ninguém na frente dele, ele já estava 4 horas na fila. O último que chegou, ficou 40 minutos na fila. Chegou lá, 10 para as 2, 2 e meia foi vacinado. Então, é óbvio que às vezes a gente também tem um pouquinho de paciência, de tranquilidade, ajuda a gente a não ter nenhum tipo de aglomeração. E está em andamento a vacinação dos acamados pelo aplicativo, que tem um videozinho na página da prefeitura, que explica o passo a passo, mostra detalhadamente como faz para cadastrar o seu familiar, que é acamado. Agora, prefeito, quando eu estava vindo para cá fazer a live com o senhor, eu saio na porta da secretaria e um cidadão me diz, olha, eu não consegui cadastrar a minha mãe. O que é que eu faço? Se fala com as meninas aqui no setor de imunização, elas cadastram para o senhor. Liga para mim, liga para nós e a gente dá essas orientações. Ninguém vai ficar sem a vacina que é do seu direito. As profissões, a mesma coisa. Todos os trabalhadores da saúde, todos os profissionais de saúde, independente de onde eles atuem, em qual setor, se trabalham em Cachoeirinha nessas 14 profissões que a gente já divulgou, fazem jus à vacina e podem se vacinar nas nossas unidades. Lembrando que o centro do idoso só vacina os idosos, só vacina o povo por idade. Fora o centro do idoso, as outras sete unidades vacinam toda esta população que já foi chamada. Portanto, sigam acompanhando, qualquer dúvida, chame. A gente tem procurado, prefeito, até depois das lives aqui, responder os questionamentos, elucidar quaisquer dúvidas, para que não fique. E se me permite, prefeito, mais uma frase ainda, agora alguém me questionou o que é que são feitos com as sobras das vacinas. Porque todos os dias, quando encerra o processo de vacinação, se tem algum vidro, algum frasco de dose já aberto, essas doses têm até seis horas para ser utilizadas. O que a gente tem feito hoje? Se não tem na volta das unidades alguma pessoa dentro do grupo já chamado, a gente tem usado essas doses para antecipar a vacinação dos acamados. Nenhuma dose em Caxeirinha é desperdiçada, zero desperdício, o importante da essa ênfase, e nenhuma dose é aplicada fora do grupo que já foi anunciado. Sei que tem outros municípios que já estão fazendo lá um ponto estratégico de vacinação e incluem outras pessoas. Nós em Caxeirinha estamos vacinando, até para não haver nenhum tipo de suspeita, de reclamação, de que o fulano tem menos idade, já vacinou, não. Aqui a gente usa as sobras exclusivamente dentro do mesmo grupo que já foi chamado ou para atender os acamados, que é para garantir a transparência que a comunidade merece e o governo do prefeito Mique atende isso com 100% de exigência. Não é, prefeito? Isso aí. Então estamos acelerando. O pessoal tem perguntado sobre a agilidade das vacinas. À medida que elas vão chegando, nós vamos vacinar. Estava lembrando aqui faz um ano que a gente está fazendo as orientações são as mesmas para evitar o contágio da Covid-19. A gente está pedindo para lavar as mãos, para ter distanciamento, para usar máscara. A questão de ficar em casa a gente não tem falado mais, porque muita gente está saindo para trabalhar, mas que tomem os cuidados. E agora vem o feriado de Páscoa, pessoal. Não é para visitar parente que não convive na mesma casa. Não é para visitar. Não é para fazer festa. Não é para fazer viagem onde vai ter muita gente. Eu sei que tem gente que às vezes tem uma casinha na praia e vai lá e fica só na sua casa. Bom, está bem. Agora nós tivemos aí, infelizmente, no carnaval, na virada do ano, dias terríveis de aglomeração. Não é para aglomerar. Agora é o momento de mais cuidado. Mesmo quem já tomou uma dose, quem já tomou as duas doses, tem que ainda cuidar e fazer essa prevenção aí necessária para evitar a contaminação. Prefeito, eu preciso voltar, vejo nos comentários aqui, dois questionamentos. Dos professores, e eu quero salientar isso. Os trabalhadores da educação, eles estão no Plano Nacional de Imunização, assim como os trabalhadores da segurança. Eles terão a sua vez. Eles ainda não estão nesta fase. Certo? Esta é uma definição do Ministério da Saúde. Se depender do prefeito Nick, foi o primeiro prefeito, inclusive, a defender em reuniões da FAMUR, da Grã-Pau, que se incluísse os trabalhadores da educação. Mas isso ainda não há autorização, não se pode fazer. Já tem, dentro da categorização de profissionais de saúde, alguns que são do magistério, que são da licenciatura, e que são os educadores físicos. Por que o educador físico? A atividade dele é uma atividade inerente à saúde. Todos nós já sabemos disso, que a atividade física, ela é uma atividade de interesse imediato da saúde e da prevenção. Esses professores podem, inclusive, daqui a pouco ser chamados ou requisitados para os casos de reabilitação, são utilizados em clínicas. Então, esses profissionais já estão contemplados. Os biólogos, é interessante a gente traçar essa diferença. Nem todo professor de biologia atua em laboratório. Então, as atividades do biólogo, que são de interesses à saúde, elas não são imediatamente as mesmas tarefas do professor de biologia. Então, essa diferenciação, pessoal, para comprovar, não vai bastar comprovar que está vinculado a uma escola, um professor de biologia. Ele vai ter que comprovar o vínculo de atuação num laboratório, numa clínica, numa atividade junto à questão do meio ambiente. As particularidades da função de biólogo, que vai em diferente caminho do professor de biologia. Mas, se ele cumpre esses requisitos, e com vínculo profissional em cachoeirinha, esses grupos já estão sendo vacinados. Mas, só para traçar essa diferença, porque têm surgido algumas polêmicas. Agora, eu quero pedir, inclusive, para a comunidade, que quando se dirigir a uma unidade de saúde, e com essas dúvidas, saiba que os profissionais estão trabalhando com essas orientações. Então, não adianta a gente ficar bravo com o profissional, nem com o secretário, nem com o prefeito, e nem, talvez, com o ministro da saúde. Porque essas regas são definidas por uma grande equipe, e elas valem no Brasil inteiro. Cada município dá as informações da maneira mais clara que consegue. A gente aqui tem procurado ser muito transparente, né, prefeito, para que não fiquem dúvidas. Então, pessoal, assim que tiver doses disponíveis, e a gente for fazer no sábado, a gente volta aqui e avisa. Mas, fiquem tranquilos ainda, antes da páscoa, né, prefeito, a gente vai, certamente, dar notícias aqui de novo, para anunciar para a comunidade, também, a que grupos a gente consegue chegar. É isso aí, pessoal. Então, vamos acompanhando, né, vamos passando as informações. Penso que muita gente está se inteirando através desses canais oficiais, e vamos divulgar as notícias boas também, né. Como eu disse no início, alguns talvez não estavam aqui, nós temos hoje bem mais pessoas vacinadas do que os casos confirmados da Covid-19 já em Cachoeirinha. Então, em breve, certamente, teremos uma imunização de boa parte da população, o que vai fazer com que nós possamos superar esse momento aí. Um abraço a todos, até o próximo encontro. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.